Olá, amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Meus irmãos e irmãs, vamos compartilhar um pouco sobre a reflexão do Evangelho deste domingo. E nós começamos com os fariseus e os pecadores juntos de Jesus. Jesus, caminhando com Ele, perguntando, conversando, e os mestres da lei começam a olhar aquilo e criticar. Como é que aquele que se diz o Messias anda com pecadores? E então Jesus conta duas parábolas. Primeiro, Ele conta a parábola do pastor que tinha cem ovelhas, e que uma se perde, e que lhe larga todas as outras noventa e nove para encontrar aquela perdida. E depois, Ele ainda conta uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo. Interessante que nessas duas parábolas Ele quer provar a mesma coisa. Ele quer provar que não importa se a pessoa é pecadora, se a pessoa é santa, Ele sempre vai fazer de tudo para ir atrás daquela pessoa. Mesmo que isso inclua deixar as noventa e nove para trás, ou dar metade da sua herança, mas Ele faz de tudo para recuperar aquele que Ele ama. E eu gostaria de focar hoje um pouco mais na parábola do filho pródigo, que é muito interessante, e bem conhecida por todos nós. Em que nós temos o filho mais novo, que vai, sai em busca da sua alegria, da sua vida, pega metade da herança e vai embora. Depois que gasta tudo, Ele cai em si e decide voltar. Interessante que quando nós olhamos para o porquê que Ele decide voltar, o que que fez chegar a essa conclusão, é porque embora Ele tenha perdido tudo aquilo que era de financeiro, de dinheiro, Ele não perdeu uma coisa. Ele não perdeu aquilo que o Pai dele ensinou. E isso é muito mais do que coisas, esta é a verdadeira herança, e essa o filho não perde. Interessante quando nós percebemos dessa forma, em que nós pensamos, ah, o filho pegou dinheiro, pegou herança, e gastou tudo, mas ele não gastou o que o Pai havia ensinado a ele. E ele volta. E interessante que aos olhos do irmão mais velho, aos olhos dos outros, e parecia que nem era digno de voltar. No entanto, quando o filho se aproxima, lá no fim do horizonte, o Pai de longe já o vê. Corre em sua direção. Ele enche-se de misericórdia, e enche o filho de beijos. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito sobre essa passagem, que diz assim, nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Olha que lindo isso. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. E é exatamente essa a lógica, de quando Deus vai ao encontro de um pecador, Ele não nos enche de perguntas, por onde foi, por onde gastamos a riqueza que Ele nos deu, não. Ele nos enche de beijos, de abraços, nos acolhe, nos leva para casa, nos põe anel, sandália, túnica e dá uma festa. Porque nós, que éramos o filho perdido e morto, foi encontrado e voltou à vida. Devemos olhar, meus irmãos, não só para nós, como esse que volta e é perdoado, mas para todos os que estão à nossa volta. Paremos de apontar os nossos dedos para os irmãos que estão à nossa volta e dizer que são pecadores, que estão no caminho errado, que não são dignos sequer de receber a Deus. porque é por esses que Deus deu a sua vida através do Seu Filho Jesus. É por estes, por estes pelos pecadores que Ele larga, os noventa e nove que se consideram perfeitos e que se consideram santos. É por estes que Deus nos ama até o fim. Meus irmãos, compreendamos aquilo que somos, compreendamos os pecadores. Aliás, uma coisa interessante sobre a confissão, nós quando saímos de uma confissão, nós saímos sem pecados, mas saímos pecadores. É parte da nossa condição, daquilo que somos, daquilo que almejamos, mas também, principalmente, é parte de nós pedir perdão e nos sentir perdoados. E esse perdão não é só uma coisa que acontece entre nós e Deus, Ele também deve acontecer entre nós e os outros. É como uma cruz que tem uma haste que nos liga Deus a nós e a outra haste que nos liga aquilo que somos com os outros que nos cercam. Esta é a lógica da cruz que nós podemos tomar para hoje, um cerne que nos liga até Deus e um cerne que liga a nós ao outro. Sem um desses braços não é cruz. Sem uma dessas relações não é seguimento de Cristo. Se você quer seguir a Deus, dentro de si, perdoe, ame, e não seja como irmão mais velho, seja como pai misericordioso, que é capaz de esperar e acolher aquele que fez tudo de errado, mas que para além de tudo teve uma idade voltar e pedir perdão. Perdoe, e é no perdão que está o segredo e a chave das boas relações e a partir disso das verdadeiras alegrias. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.